Toma cuidado com o lance dessas piadas, mano, de tipo assim, você fala assim, mano, eu posso ir até aqui, a partir daqui eu já não curto muito ir. Você toma esse cuidado ou você é um cara que é tipo assim, ah mano, toma aí. Não, eu tomo cuidado sim, velho, tenho medo, eu sou o maior medroso. Mas você fala uns loucura do caralho. Então, mas é isso que eu não sei, se eu sou medroso ou se é só porque eu tô do lado do Anílio e do Léo, entende? E aí perto deles, caralho, eu sou o maior medroso, porque eles não tão nem aí mesmo, entende? Eles falam muito. Eu gosto demais de piada pesada e eu não acho que tem piada que não dá pra falar, não tem, mano, esse que é o problema. Eu acho que todos os assuntos, por mais desgraçado, mais triste que seja, dá pra fazer piada, dá pra rir, dá desgraça pura, entende? Isso não tem a ver com apoiar ou com, sei lá, é uma coisa da cabeça do comediante, você cria um distanciamento emocional daquilo e consegue rir daquilo ali, entendeu? Da coisa mais triste possível. Agora, o meu cuidado é o lugar que eu tô fazendo a piada, por exemplo, aqui a gente tá na internet e a vigilância é fortíssima, entendeu? Então, tem coisas pra mim que dá pra fazer no palco e que eu não jogaria na internet, mas no palco dá. É que no palco quem vai te ver foi pra aquilo, mano, tá ligado? Acho que a galera que vai acompanhar o Murilo no palco, mano, tem aquele lance da pessoa já ter pago, caralho, a pessoa tá lá esperando você fazer o barato. Já conhece o tipo de coisa que fala e como trata dos assuntos. Exato. E a pessoa que tá no show, ela tá vendo uma hora e meia ali, eu falando, então, e gente rindo, ela já entra mais na onda. Então, uma coisa que é ofensiva mesmo, é ofensiva pra caralho, sem defesa. É uma piada bem ofensiva e bem pesada. E não tá batendo no opressor, entendeu? Não é uma crítica, é só uma piada escrota mesmo. A pessoa que tá no palco, no teatro, é mais provável dela conseguir rir, entendeu? Ela conseguir achar engraçado e perceber que eu não tô fazendo um apoio, uma apologia ou uma declaração. Eu tô fazendo uma piada, uma graça, né? E na internet, não, porque vão cortar aquilo, vão jogar... Aí tu te fudeu todo, mano. Mas você não se fudeu, não? E ninguém se importa com a resposta, não. Porta só um trechinho, meu. Mas você não se fudeu de ter o nego querer te processar, umas paradas assim? Eu já tive uns casos assim, acho que nem quero falar o nome, porque não dá não, é porque nem pode mesmo. Mas eu já tive um caso que o cara queria me processar e aí eu ainda apeitei assim no começo, assim. Eu falei, não, acho que não precisa, pô, frescura, não é? E aí eu falei com o advogado e aí ele falou, ó, você falou uma merda aí muito grande. Não tem muita defesa. A piada que você fez não tem muita defesa, ela é uma piada escrota mesmo, com uma pessoa que nem é pública e que muita gente poderosa admira e gosta. Então a probabilidade de você se fuder é enorme, entendeu? Aí eu falei, quer saber? Vou cortar então. Vou tirar isso do mal. Eu não tenho essa coragem toda, entendeu? Mas eu acho que não chega pra mim, por exemplo, que o... Eu vejo muito falar do Danilo, vejo muito falar do Léo. Eu falo isso pra minha bolha, tá? Onde eu tô inserido. Mas quando é de você, não vejo falar mal, não. Então, de verdade, acho que você é um cara bem mais aceito. Eu acho que é porque o jeito dele, já doidinho, os caras falam, ah, é o Murilo. É, mano, eu acho que isso alivia muito. O cara é mó idiota falando assim. Ai, fica mais leve. Eu acho que fica menos ofensivo, talvez, entendi. Então... E o Danilo e o Léo, eles têm uma questão mais política também. Eu não me posiciono muito, eu tento fugir. Porque, a partir do momento que tu falou uma parada política, assim, tu já ganha um hate muito grande, entende? Então, é isso, velho. Vamos pegar uma frase tua que nem é tão grave e vamos jogar ela do pior jeito possível. Junto com aquele posicionamento, fudeu. É, fudeu, fudeu. E aí, é isso. Uma piada de gordo fica muito mais criticável do que o abuso do Márcio Melo, entende? É... E aí, a piada de gordo, ninguém alivia, mano. Ninguém alivia, vai ter o Twitter inteiro xingando esse desgraçado. Meu Deus, até quando? E eu, do Márcio Melo, não. Calma aí, vamos esperar a polícia ver, vamos ver o que aconteceu de hoje. Então, e é... Acredito que isso é pelo instrumento político mesmo, não tem muita...